No dia 5 de novembro foi realizado um encontro com todas as secretárias paroquiais da Arquidiocese de Teresina no Centro Pastoral Paulo VI. Vamos conferir. Com o tema espiritualidade e serviço do secretário paroquial, a formação contou com 70 participantes que vivenciaram momentos de aprendizagem e espiritualidade, tendo o arcebispo de Teresina como um dos palestrantes. Dom Jacinto Brito discursa sobre a relevância desse trabalho prestado para a igreja. Quero dizer que nós somos muito gratos a essas pessoas porque elas fazem um trabalho fundamental em nossas paróquias. Elas são cartão de visita, elas são a porta de entrada e eu falei a elas que a acolhida que elas dão às pessoas é o primeiro sinal verde para que os que chegam se sintam bem e possam então realizar aquilo que eles desejam e que precisam na vida paroquial. Eu disse a elas também, a eles, que são uma vitrine. Muita gente só vai ver a paróquia através deles. Então, quanto mais bonita for a vitrine, mais chamativa será a entrada para a loja. E concluí com elas dizendo a dimensão do serviço. A igreja existe para servir a humanidade. E o papel do secretário é um serviço técnico, mas não só. É um serviço também às necessidades das pessoas. Quantas chegam amarguradas, querem uma palavra. De modo que aí, essas pessoas, encontrando alguém acolhedora, encontrando uma pessoa que facilita, que cria pontes, ela vai sair satisfeita. E mostrei que, vivendo plenamente esse serviço, é o seu campo não só de ganha-pão, mas também de santificação. A formação trouxe a oportunidade de reconhecer a importância das secretárias e secretários que exercem esse serviço para a igreja. O vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, que também palestrou durante o encontro, fala sobre essa importante missão. E nós estamos no encontro com secretários e secretárias da nossa Arquidiocese, exatamente para refletirmos o discipulado do secretário. Alguém que é discípulo de Jesus Cristo. Não é apenas um funcionário da igreja, mas é o missionário, mesmo sentado no escritório da igreja. É missão. É um grande prazer realmente estar com os nossos secretários, nossas secretárias, conversando com o irmão mais velho sobre a sua missão, o ser discípulo de Jesus, a partir de uma secretaria de paróquia. Os encontros realizados pelos secretários e secretárias da Arquidiocese já aconteciam de forma recorrente nos anos anteriores. Mas com a chegada da pandemia, muita coisa mudou, inclusive alguns dos secretários. Uma das organizadoras da formação e secretária psicopal, fala sobre a necessidade de voltarem com as formações presenciais. Ultimamente entraram muitos novos profissionais, e aí alguns bem experientes, outros muito pouco experientes. E aí veio a necessidade da gente se reunir para ter uma formação para que se possa trabalhar melhor nas secretarias paróquiais. Hoje especificamente, a gente está vendo a questão da espiritualidade do secretário paróquial, o acolhimento, porque a gente sabe que a secretaria é a porta principal da igreja, né? É o primeiro contato do povo, não é com o padre, sim com o secretário e com a secretária. Então é necessário que a gente, que eles estejam preparados para receber as mais diversas pessoas e situações que adentram a secretaria paróquial. E também a espiritualidade, que é fundamental que o secretário e a secretária tem uma vivência espiritual. Wellington, que há sete anos é secretário paróquial da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Foraninha Norte 1, fala sobre a importância que essas formações têm para o melhor desempenho dele nesse serviço. Nós, como secretários paróquiais, além da competência técnica de saber mexer, por exemplo, com o computador, nós precisamos também ter o acolhimento, o acolhimento do paróquiano, de uma pessoa que vai procurar um batizado e saber se relacionar com o paróquiano. Eu acho que esse momento se torna importante justamente para ele. Porque além da gente trabalhar profissionalmente na secretaria, nós somos a igreja. E a igreja precisa ter esse ensinamento e a pedagogia de Jesus. E a cada formação que a gente vem acompanhando aqui na Curia Arquidiocesana é um aprendizado diferente, seja ele por conhecer novas secretárias, novos secretários, mas é aquele aprendizado que a gente sempre aprende um pouco mais. E é durante essas formações que eles aprendem não só com os temas abordados em cada encontro, pois trocam entre si experiências e aprendizados do dia a dia, fazendo com que o trabalho administrativo e espiritual seja realizado da melhor forma. Então, vamos lá.